Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Sextou, hein? Mas você estudou? É isso aí. Tem que estudar, tem que colocar aí os materiais na mesa e começar a fazer acontecer, porque esperar a edital sair não vai resolver, tá bom? Então, se você for analisar os aprovados, você vai ver que a maioria deles estudaram com antecedência. Por que eu digo isso? Porque eu também sou aprovado em concursos. Sou aprovado em concursos e eu percebi que as minhas aprovações começaram a vir após eu começar a ter adotado o estudo com antecedência. Mas aí você fala assim, ah, Rodrigo, vou estudar com antecedência, mas e se vier um edital diferente do que eu havia estudado? Você tem que ter uma visão otimista. Não pode ter uma visão pessimista. Pensar sempre no pior. Ah, pensando no pior, vou esperar o edital sair. E o edital vai sair, aí o que acontece? Você não vai estar em forma, não vai estar estudando, aí vai ser aquele desespero todo, aquele corre pra cá, corre pra lá, correr atrás de materiais, correr atrás aí de cursos preparatórios, enfim. Todas as vezes que eu estudei com antecedência, deu certo. Teve matérias, quase todas as matérias que eu estudei estavam no edital. Assim que saiu. Todas. Todas. Por exemplo, eu acredito que você está só focado na PM. Já falei em vídeos aqui que não adianta você disparar pra todos os lados. Isso é, caso você queira passar no concurso público. Não adianta. Estar estudando pra PM, estudar pra tribunais, estudar pra administrativa, estudar pra... Não vai dar certo, não vai rolar. Estudar pra PM e depois estudar pra polícia civil. Ó, isso aí tem que tomar cuidado. Você tem que decidir se é isso mesmo que você quer. Não, quero polícia militar. Então foca na polícia militar. Por quê? A partir do momento que você foca a área que você quer atuar, os editais vão ser ali parecidos. Por isso que funciona o estudo com antecedência. Aí o que é tirar pra todos os lados. Uma hora estuda pra gente de administrativo, uma hora estuda pra polícia militar, uma hora polícia civil... Pô, não vai ser aprovado assim não, sinto muito. Não vai conseguir. Aí você não vai passar em nada. Aí depois vai começar a falar um monte de besteiras aí. Ah, o concurso público é isso? O concurso público é comprado? Gabarito é isso? É peixada que entra? Esses dias mesmo eu ouvi um colega falando assim... Ah, o concurso tal... Ah, a maior peixada. Só a peixada que entra. Eu nem falei nada. É eu pensando, tá perdoado. Perdoado. Esse aí... Esse aí não sabe nada de concurso público não. Beleza. Não vou nem... Não vou nem falar nada. Fiquei até quieto na minha. Entendeu? Isso aí é menos um. É menos um no meu caminho. Entendeu? É menos um no meu caminho. Então... É da minha área, né? Da TI. Então é menos um no meu caminho. Então se um dia eu fizer concurso e eu ver que ele vai fazer também... Ficar com esse pensamento... Menos um. Então, ó. É o seguinte. Quando você... Você que tá aí estudando por concurso... Uma dica que eu vou dar a você. Fala pra ninguém. Fica na sua. Não precisa sair esplanando pro mundo. Ah, tô estudando pra polícia. Polícia Militar. Nada a ver. Nada a ver. A não ser se você... Faz parte de algum grupo, né? Não de WhatsApp. Grupo assim de colegas... Que estão ali lutando... Por um objetivo comum. Que é a aprovação. Aí sim. Aí vale a pena. Né? Aí vocês... Pô, trocam a ideia ali. Tal. Grupo fechado, né? Mas agora você fala uma paz geral. Ah, tô estudando pro concurso da Polícia Militar. Aí vai falar com pessoas que... Não sabem nada sobre concursos. Certo? Pessoas que... Nunca fizeram concurso na vida. Que ao invés... De te ajudar... Vai te botar pra baixo. Aí você vai ficar desanimado. Aí pode ficar desanimado. Até mesmo pessoas da nossa família. Eu não tô aqui querendo... Colocar você... Contra... A sua família não, tá? Sua família te ama. Que é o seu melhor. Mas assim... Eu digo isso por experiência própria. Quando... Minha família descobriu... Que eu fiz o concurso da Polícia Militar... Irmão... Ah... Tive reprovação. Não aceitaram. Certo? Não aceitaram. Mas eu continuei... Fazendo as etapas... Continuei... Participando do concurso. Mas quando eu falei... Deu problema. Não deu certo. Então toma cuidado aí... Quem você for falar... Que você tá fazendo o concurso... Da Polícia Militar. Ah... Vai vir um monte de gente falar... Ah... O Rio de Janeiro... Tá perigoso. PM tá morrendo à toa. Assim, pessoal... Vou ser realista. Policiais tão morrendo aí... Mas, pô... Tem uma galera... Que sai postando tudo... Nas redes sociais. Teve um... Teve um conhecido aí... Que, pô... Acabou falecendo. Era... Ex-policial. Mas, pô... A foto do cara... Facebook... Né? Instagram. Instagram. Entendeu? Complicado. Eu sei que a maioria... Grande... Grande... Boa parte aí da galera... Que quer entrar... Até eu também... Tava com essa mentalidade... Quer entrar pra ter pistola. Quer entrar pra ter pistola. Todo mundo quer poder. Todo mundo quer poder. Todo mundo quer estar com a pistola na cintura. Eu também tava com esse pensamento. Entendeu? Mas... É aquilo. Tranquilo. Se você pensa assim... Dessa forma... Eu também penso... Você não tá errado. Mas saiba aqui... Tu vai estar com o poder nas mãos. E tem que ter cabeça pra usar uma pistola. Aí você tem que se perguntar... Será que você... Vai ter a mentalidade... Pra estar com a pistola na cintura? Será que você vai ter cabeça pra isso? Por isso que tem um exame psicológico. Entendeu? Não adianta. Tá com pistola e fazer besteira. Aí vai entrar em processo administrativo... Vai ser expulso da PM. Entendeu? Tem que tomar cuidado. Ainda mais nos dias de hoje. Né? Um celular aqui. Um celular ali. Eu também... Uma... Uma experiência aqui que eu vou trocar com vocês. Tem um conhecido também que... É um policial. Teve uma... Uma época aí que eu perguntei sobre ele. Falei... Pô, cadê fulano de tal, né? PM? Nunca mais eu vi aí pelo bairro e tal. Chegaram pra mim e falaram assim... Ah... Tá... Tá preso. Pegar... Agrediu aí um... Agrediu... Não sei se foi ladrão, bandido. Mas filmaram... E foi preso. Entendeu? Tem que tomar cuidado. Assim... Ah, prendeu o bandido? Mas... Quando você estiver lá dentro... Tu vai... Tu... Vai ser... Você vai ser instruído. Certo? Quando você estiver lá dentro, você vai ser instruído. A minha ideia aqui... É... Compartilhar conhecimentos... Pra você passar na prova objetiva. Beleza? Então, ó... Vamos lá. O que você vai fazer? Hoje... Resumo... Revisão... Questão. Beleza? Fazer bastante questões. Analisar o edital anterior. Foi a banca Exatos. Vá lá... No... Site da organizadora... Que é Exatos. Que é do último concurso. Baixe o edital pra você ficar lendo. Você tem que estudar. Pega aí as disciplinas. Se está com dificuldade. Português. Galera tem muito... Medo de fazer português, né? Redação. Tem que estudar redação também. Informática. História. Geografia. Sociologia. Direitos humanos. Mas o que aqui pra... Você estudar... É... Legislação de trânsito. Também. Claro que tem sentido, né? Porque você pode ir... Estando já lá dentro na PM... Você pode ir pra... Polícia Rodoviária Estadual. O... O Boné Branco. É... Mais o que aqui pra você estudar? Eu posso ter me esquecido. Bom... Se eu esqueci aí... Qualquer coisa você... Você me ajuda aí mais. Ó... O que eu passei aqui... Você começar a estudar... Hoje... Ou amanhã... Já tá de bom tamanho. E vai fazendo ciclo. E vai fazendo ciclo. Tá bom? Vai fazendo ciclo de estudos. E não desista. Poxa, Rodrigo. Tá difícil. Isso... A matéria não entra. Não consigo assimilar. Insista. Insista. Porque uma hora vai vir. Eu mesmo... Tenho bastante matérias que... Não entendia nada. Absolutamente nada. E hoje... Passa a questão rápida. Questões que... Demorava... Horas e horas pra resolver. Hoje resolvo em menos de um minuto. Por quê? Porque eu fiquei insistindo. Lutando. Dói mesmo. Eu sei. Você não quer ter pistola? Não quer estar com pistola na cintura? Então vai ter que pagar o preço. Tem essa não. Não adianta eu chegar aqui... E... Falar que... Ah... É molezinha e tal. É fácil mesmo. Se eu começar a estudar... As coisas vão ficar fáceis. Mas no começo é difícil. Beleza? Ó... Então é isso. O vídeo já tá batendo aqui... Um pouco mais de 10 minutos. Fico por aqui. Chama o dedo no like aí. Se inscreva no nosso canal. Deixe um comentário aí pra fortalecer. Compartilha esse vídeo. E é isso. O papo aqui é reto. Tenta ser o mais franco possível. Materiais. Os melhores do mundo. Pra você ser aprovado. Pra você ser aprovado nesse concurso. Tá na descrição desse vídeo. E nos comentários também. Então é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.